Estou com vontade de jogar sempre, não só como você falou, jogo falando assim fácil, mas aqui é Corinthians, tem concorrência muito forte, você tem atacante muito forte, então é só trabalhar e tem um treinador que ele decide, ele que coloca, que escolhe, então você só trabalhar e esperar oportunidade. O que acontece em Palmeiras, em São Paulo, a gente não está ligado nisso, só está pensando e está ligado em Corinthians, né? Agora na quarta tem jogo, depois tem o clássico, que você tem que ganhar como seja, você tem que entrar para ganhar esse jogo, é o clássico, então a gente só pensa em Corinthians. Aí ouvimos o Rô!